Bel e Alain falando de amor A noite no meu quarto fico pensando em você Eu não consigo esquecer Tudo aquilo que a gente viveu Não sei por que mais não consigo te tirar na cabeça Se nossa história já acabou E o erro foi seu Sei que vou sofrer com essa minha decisão Mas acho que vai ser melhor para o meu coração Vai aprender a nova lua quem te ama Então vai chorar quando se deitar na cama Você vai lembrar de tudo aquilo que passou Dos momentos de paixão Dos momentos de amor E vai aprender a dar valor a quem te ama Então vai chorar quando se deitar na cama Você vai lembrar de tudo aquilo que passou Dos momentos de paixão Dos momentos de amor Sempre eu vou sofrer com essa minha decisão Mas acho que vai ser melhor para o meu coração Vai aprender a dar valor a quem te ama Então vai chorar quando se deitar na cama Você vai lembrar de tudo aquilo que passou Dos momentos de paixão Dos momentos de amor E vai aprender a dar valor a quem te ama E vai aprender a dar valor a quem te ama Então vai chorar quando se deitar na cama Você vai lembrar de tudo aquilo que passou Dos momentos de paixão Dos momentos de amor A noite no meu quarto fico pensando em você Eu vou fazer como ser segurado Você vai lembrar de tudo aquilo que passou O dia vai aparecer Eu alguma coisa que você tem Eu vou ouvir Eu vouаться Vê